Amadas do Senhor, na hora que nós estávamos, cantando a primeira música, levantai a porta das vossas cabeças. Vocês já imaginaram uma porta levantando a cabeça? É isso que o salmo fala. Já imaginaram levantar-nos a portais eternos, aquilo que a gente pisa? Humanamente sempre sim. Mas a gente sabe que espiritualmente, transcendentalmente, isso é possível, porque não há porta que resista ao nosso salmo. Não há porta, não há porta que resista. E nós sabemos que são coisas completamente possíveis, humanamente falando. Mas quando a gente vê, se olha, e pensa assim, como é que ele conseguiu, como é que ele não quis ser grande em casa? Isso é muito mais pra mim, do que uma porta levantando a cabeça. E de que eu devia voltar ao céu de Cristo. Poder e amado. Porque a gente não podia vir sozinha. Não tínhamos como vir sozinhos. Precisávamos vir. Por isso, ele se fez grande de nós. Ele carregou. E é nesse Jesus grandioso que nós queremos cantar nesse dia. E a qualquer dia, não pode haver outra revelação que seja da nossa vida. Se não purificar o nome do Senhor. Oramos para que todos nós possamos ser abençoados. Espíritos santos aqui. E ele passeia no nosso meio. Creio em vocês assim? Creio em nós assim? Quem quer falar de ele? Não só que a gente ouve, mas porque nós cremos. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Ele nos perseguiu. E nós voltamos na vida dele. E é maravilhoso. Isso não depende de nós. Depende do sangue de Jesus. Caiu sobre nós. A cruz do meu Pai. Na hora que nós o aceitamos. Como salvador, Senhor. Por isso que quando nós cantamos o Natal. Não dá para cantar. Sem cantarmos a morte. Porque se ele não fiesse. Não acertaria a vida. E não daria para cantar. Sem cantarmos a restrição. Para que se ele não fiesse. Não enganasse. Não vivesse. Não morrisse. E não desculpasse. Nós gostaríamos aqui. Por isso nós queremos cantar. A vida de Jesus. A vida. A vida. A morte. E a resolução. Tudo em torno. Que o amor. Desceu a morte. O amor nasceu. O amor nasceu. Esse é o nome da cantar. Que nós vamos cantar. O amor nasceu. E se você souber. Alguma coisa. O amor nasceu. O amor. O amor. O amor. De forma misteriosa e simples, miraculosa e divina, Deus demonstrou o seu amor através de um bebezinho que teve no primeiro verso um amigo de um genouro. Essa pequena criança iria mudar o mundo para sempre. Este bebê marcaria o tempo, reis se curvariam aos seus pés, alcançaria um pior pecador e salvaria todo aquele que nele cresce. Estamos aqui para celebrar e festejar, pois o amor nasceu no Natal. Deus mandou o seu fim a nós, demonstrando o seu amor. Enviou-nos em Jesus, fez criar a sua luz. Graça, paz, amor e luz, quem confia o bebê. Levanta o amor, Deus tem por nós. Jesus veio nos salvar, o amor desceu a nós. Levanta o amor, Deus tem por 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 nós. Amém. 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 Amém.